Vou passar o facão Então, vamos lá Você que ajuda seus amigos é arrogante, não eu que fiz um canal Então, é porque o Thiago botou o bode em que eu tava falando da arrogância de querer ajudar não de querer ajudar o pobre coitado que tá morrendo de fome na rua ou de querer ajudar, por exemplo, a gente paga a escola aí pras crianças pobres não é isso é essa arrogância de sempre querer ajudar, se meter nos investimentos dos outros e tal sempre querer ficar dando dica que a outra que dá dica é se meter agora agradeço a todos os meus amigos que me ensinam Então, eu sou um completo idiota, mal consigo cuidar dos meus investimentos vou me metendo dos outros E além do mais, o errado às vezes dá certo Então, às vezes o cara faz uma sardinha e se dá certo Aí você se mete, termina perdendo um amigo E além do mais, como o outro contou aqui que o cara era professor todo certinho, não sei o que e o irmão era um cara porra louca e não sei o que o irmão fez, que ele ficou milionário e o outro lá todo certinho e continuou professor Então, quem somos nós, quem somos nós para dizer que a gente é melhor que os outros que a gente pode ensinar os outros Aí o cara diz, ah, eu fiz um canal Mas eu não estou me metendo na vida de ninguém Eu estou aqui falando as minhas besteiras e ouve quem quiser Agora, a pessoa me pergunta, eu falo, não sei Sei lá O cara chega para mim e pergunta o que faz com isso, com aquilo Eu nunca dou opinião Não dou opinião, porque primeiro eu não sei mais do que ninguém não sei se o que eu faço está certo Segundo, depois pode dar tudo errado Depois ele pode estar com uma ideia maluca e a ideia maluca dá certo Então, quando você joga na roleta às vezes você ganha E se for aquela vez que o cara ganha Ah, vou botar aqui 10 mil na roleta Não faça isso Aí o cara tira a ficha e dá aquele número Ah, era certo botar 10 mil na roleta? Ah, não, não era Mas e aí, agora? Então, sabe? Não se mete Não se mete Não se mete E... Isso aqui é o que eu estava falando Os burro pira É a coisa de sempre ficar defensivo Sabe? Você que ajuda a ser amigo arrogante Não é eu que fiz um canal Não sei o que Então é sempre... Em vez de tentar refletir, evoluir Está sempre na defensiva Ah, tenho dívidas pequenas Mais ou menos 8 mil Estou em vendida e ações fiz A dívida eu pago quando puder É um preço renegociado É Pode ser que sim Pode ser que não Porque 8 mil vai virar 20 Vai virar 30 Vai virar sei lá o que Vai sujar teu nome na praça Aí você amanhã precisa de alguma coisa E não pode fazer Porque teu nome está sujo Então é... Primeiro É dinheiro maldito Porque você tem uma dívida E você não está pagando Isso não é uma coisa honesta A não ser que você realmente Não tenha como pagar Mas se você está investindo Em ações e FIIs Você tem como pagar E dinheiro maldito Ele Tatua a sua alma E você vai pagar caro Então o pior aí É ser dinheiro maldito E ficar bancando esperto E achando que é esperto Sempre se dá mal Sempre Sempre paga Não tem jeito Não tem jeito Você tem dívida Paga a dívida Depois você vai investir Investir com dívida É se enganar Porque não tem nenhum investimento Que ganha de dívida E além do mais é isso É... Vai ficar com o nome sujo Na praça E assim A esperteza nunca é uma só O cara que se acha esperto Ele vai fazendo esperteza Até se dar mal O problema do modo baixa De comprar ações Que não pagam dividendos É que elas valorizam E você só consegue Tirar o dinheiro dela Vendendo os papéis O problema é que o papel Que você pagou R$2 há 30 anos Agora custa R$25 E você nunca mais vai conseguir Aquele preço de novo Nessa empresa Você pode vender E pegar o dinheiro Ou alterar mais aquele papel Se você tem vários papéis De uma empresa Que paga dividendos Você não precisa se livrar Do papel Pois é A cidadão De uma renda Sem imposto Primeiro é mentira O dividendo Paga imposto Porque já pagou O lucro da empresa 25% Por isso que é isento Então é mentira Se não pagasse imposto Você receberia mais Então o raciocínio Maluco Daí sempre erro E depois O cara acha Que você vai ficar Comprando a Apple Agora você tem 10 milhões em Apple E vai vender Os 10 milhões De uma vez E aquela outra Maluquice Não tem modo Baixo De comprar ações Que não pagam Dividendos As pessoas São muito malucas Eu já falei 10 vezes Eu recebo Os mesmos Dividendos Que todo mundo E eu não compro Empresa que não Paga dividendo Eu não me importo Com os dividendos É impressionante A dificuldade Das pessoas De entender português Eu não me importo Com dividendos Eu compro Empresas boas Que dão lucro O quanto elas pagam Ou não De dividendos Não faz a menor Diferença Então eu recebo Dividendos Só que na fase De formação Da sua carteira Você tem que Reaplicar os dividendos Senão você não vai Ter patrimônio E não vai receber Dividendos Porque dividendos É percentual Sobre patrimônio E o cara Tá tão maluco Que ele acha Que uma ação Que foi de 2 reais Para 25 É uma coisa ruim Multiplicou aí Por 12 vezes E acha que é Uma coisa ruim A necessidade Porque é o seguinte A realidade É muito dura E as pessoas Têm a necessidade De achar Que investimento Produz uma renda Brinde Produz um salário Do qual eles Vão viver E aí Quando você fala Contra isso Eles começam A falar maluquice Escrever maluquice Para manter A fantasia A esperança De que vai ter 100 mil Em ações E vai ficar Gastando 10 mil Por mês Por mês De dividendo Do seu Que E vai viver Disso Como eu falo Sempre falta Um zero A direita E aí o que acontece Você que acha Que dividendo É renda Vai gastar Os dividendos E vai terminar E vai terminar Com menos patrimônio Agora Não tem nenhum Modo baixo De comprar Ação Que não paga Dividendo Até porque Não existe No Brasil Ação Que não paga Dividendo O que eu falo E repito É que eu não Me importo Com dividendos Mas eu recebo Tanto dividendos Quanto qualquer Outra pessoa Ninguém consegue Ter uma carteira De ações Que não paga Dividendos Não existe isso É tirar O foco Do dividendo Não comprar Ação Porque paga Dividendos Não ficar Achando Que dividendos É brinde Empresa Você compra Empresa Boa E elas vão Pagar Mais e menos Dividendos Porque elas vão Uma época Crescer mais Outra crescer menos E você que está Atrás de dividendos Vai ficar Girando patrimônio Vai ficar Gastando a renda E nunca vai ter Patrimônio E vai receber Muito menos Dividendos Então é isso aí A hora do facão Pessoal